Abençoa a senhora as famílias, amém, abençoa a senhora a minha também, abençoa a senhora as famílias, amém, abençoa a senhora a minha também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós pedimos a Deus pelas famílias do mundo inteiro, as famílias de Conceição do Araguaia, aquelas que estão, neste momento, precisando com mais necessidade mesmo da mão milagrosa de Deus, de Jesus, que venha e venha consolar, venha curar as pessoas que, neste momento, estão precisando. Então, neste texto, nós vamos pedir a Deus por essas pessoas, também pela paz no mundo, pela paz em nosso Brasil, nossa cidade. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Vamos começar com a nossa oração do dia. Oração do dia Ó Deus, vós concedestes o Bispo Santo Irineu, Firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja, pela intenção de vosso servo. Renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava quase sendo coberta pelas ondas. Porém, Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imagine o quanto a gente é frágil a nossa fé. A gente é fraco na fé, porque os discípulos que estavam na barca nesse momento com Jesus, eles já conheciam, já tinham visto tantos outros sinais de Jesus. E nesse momento, eles estavam realmente apavorados, porque, segundo o Evangelho que nos diz, que o vento era muito forte. E as ondas estavam quase que cobrindo, naufragando aqueles barcos. E eles, muito assustados, foram acordar Jesus. E ficaram admirados com a ordem que Jesus deu ao vento e ao mar. Acalmai-vos, 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 porque ainda não é nossa hora, né, Dona Zia? E a gente aqui hoje fica, qualquer barulhozinho também, a gente fica abalado. Qualquer coisa que vem assim, nos contrariando, a nossa fé é pouca e a gente fica embaraçado. Fica sem saber como caminhar, como fazer. Então, pedimos a Deus, nesse momento, que aumente a nossa fé, nos ajude a conhecer melhor esse Jesus. E confiar. E para conhecê-lo, precisamos buscá-lo, né, procurar, conhecer melhor. E a igreja nos ensina isso, nos dá essa pista para que podemos conhecer mais esse Cristo. Né, Dona Luzia? Então, vamos continuar nosso texto de hoje. Pedindo, como já falei anteriormente, pelas famílias, principalmente aqueles que estão mais necessitados de cura, de oração, de comida. De tantas coisas que o brasileiro, nesse momento, está vivendo de coisa ruim, um ódio doido no povo. Vamos pedir a Deus para que ele possa cessar esse ódio. Crê em Deus, Pai. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos. Deus, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor. E aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada de Deus Pai eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Contemplamos, primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Jesus. Sagrada Família. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, rogai por nós. Rogai por nós e dai-nos o vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família é vossa e. Jesus, Maria e José, nossa família é vossa e. Jesus Maria José Nossa família vossa é Jesus Maria José Nossa família vossa é Família que é resunida Permanece unida No segundo mistério Contemplamos a Sagrada Família Em Belém Sagrada Família Rogai por nós Todos Rogai por nós Por todos os casais E convertei-nos Jesus Maria José Nossa família vossa é 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 família vossa é Jesus Maria José, nossa família vossa é família que reza unida, permanece unida. Terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus Maria José, nossa família vossa é 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 família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria José, nossa família vossa é Jesus Maria José, nossa família vossa é Jesus Maria José, nossa família vossa é Jesus Maria Josué, nossa família vossa é Jesus Maria José, 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 nossa família vossa é Jesus Maria vossa é Jesus Maria José, nossa família vossa é Jesus Maria vossa é Jesus Maria José, nossa família vossa é Jesus Maria vossa é Jesus Maria vossa é Jesus Maria vossa é Jesus No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós, por nossa obediência a Deus. Jesus Maria José, nossa família vossa é. Nossa família é vossa, Jesus Maria José. Nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final. Posso fazer? Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Exemplos de amor e santidade. Acolhei a súplica que vos fazemos, para que imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reine a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, nós convidamos, fique conosco. Todos os dias a gente está rezando esse texto. Acompanhe a gente e vamos fazer com que nos aproximemos mais desse Cristo, desse amor de Deus para conosco. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Tenham todos um bom dia, na paz e no amor de Maria. Amém.